É hora de ficar por dentro da música erodita com Vladimir Silva. Hoje o quadro é um toque de classe para As Fidelio, ópera de Beethoven. Nenhum nome na história da música evoca a maior dramaticidade ou um lirismo mais sublime que o de Ludwig van Beethoven. E nenhum outro compositor deixou os fãs de ópera tão intrigados com tão limitada produção no gênero. Embora entre suas 400 composições haja sinfonias, concertos e canções, Beethoven escreveu apenas uma ópera, Fidelio, que estreou em 1805 e foi revista duas vezes até alcançar sucesso em 1814. A ópera está dividida em dois atos e o livreto é baseado na obra Leonor, de um escritor Gavot. Os principais personagens são Dom Pizarro, o governador, Florestan, um prisioneiro, Leonor, a esposa de Florestan, Rocco, o carcereiro e Marceline, sua filha. Fidelio estreou em uma das datas mais desastrosas da história da ópera, dias depois da ocupação de Viena por Napoleão. O público habitual dos teatros deixar a cidade e na plateia havia sobretudo soldados franceses. A ópera traz a inconfundível marca de Beethoven com magnífica música, em especial no coro dos prisioneiros no fim do primeiro ato e na intensa área de Florestan, que abre o segundo ato. O primeiro ato se passa numa prisão na Espanha, durante a primavera. No pátio da prisão, Marceline sonha casar com o novo empregado, Fidelio, contando com a aprovação do pai, Rocco. Mas Fidelio é, na verdade, Leonor, disfarçada de homem para libertar o marido, Florestan, injustamente preso. O governador, Dom Pissarro, planeja matá-lo e institui Rocco a cavar uma sepultura para ele na masmorra. Horrorizada, Leonor afirma sua fé no amor conjugal e convence Rocco a desobedecer Pissarro e permitir que todos os presos cheguem ao pátio. Todos eles, exceto Florestan, reveem assim a luz do dia e sentem o gosto da liberdade. Furioso, Pissarro ordena que retornem às celas. No segundo ato, confinado na masmorra, Florestan imagina sua libertação por um anjo. Chegam Rocco e Fidelio para cavar seu túmulo. Quando Pissarro faz menção de matá-lo, Fidelio revela sua verdadeira identidade. O ministro Dom Fernando, velho amigo de Florestan, chega a tempo de salvar a situação. Os presos são libertos e Dom Fernando se surpreende ao ver o amigo que julgava morto. Marceline também se espanta ao descobrir que seu amado, Fidelio, é a esposa de Florestan. Pissarro é detido para ser executado e Leonor exalta a coragem que o amor lhe infundiu para libertar o marido. O nosso toque de classe fica por aqui. Até a próxima quarta-feira. O nosso toque de classe fica por aqui. O nosso toque de classe fica por aqui.